Música Movimento atípico na Câmara de Vereadores da Capital Guarda Municipal na frente e muita gente do lado de fora A pauta de votações do Legislativo mudou depois da reunião de líderes Ao invés de começar pelo projeto que muda o cálculo do IPTU ou que faz alterações nos fundos municipais ficou acordado que a votação iniciaria pelos projetos de Executivo que institui o regime de previdência complementar e o que altera o estatuto dos funcionários públicos O ambiente ficou ainda mais tenso com a presença da Brigada Militar Na reunião de líderes nós fizemos uma proposta que foi vencedora Os líderes de todas as bancadas entenderam que não dá para ficar postergando e por 12h05 a gente colocou na pauta, na priorização, uma alteração dessa ordem Três projetos para votar até o início da semana que vem Será que não dá para ele ir ali e votar não se ele é contra? O governo fez uma manobra e puxou as votos As votações que seriam, as votações de segunda-feira para hoje à tarde Portanto é tipicamente uma manobra para conseguir não dar tempo dos servidores e servidoras As pessoas estão em peso aqui na Câmara Até o final da tarde nenhum projeto havia sido votado A Câmara terá quatro sessões extraordinárias entre a noite desta quarta-feira e amanhã de sexta-feira para concluir as votações Uma vez que na próxima terça-feira começa o período de férias dos vereadores Uma massa de ar polar favorece a queda das temperaturas no Rio Grande do Sul Nesta quinta-feira há possibilidade de geada em alguns pontos da Serra Gaúcha Em todas as regiões o tempo fica firme, sem previsão de chuva Em Porto Alegre o sol aparece entre nuvens e os termômetros variam entre 7 e 17 graus Mínima de 2 e máxima de 15 em Caxias do Sul E em Santana do Livramento a mínima é de 5 e a máxima de 15 graus